Olá, boa tarde. Chegou a sexta-feira, o Patrônia das Idades está no ar. Você já sabe, aqui você fica por dentro de tudo que acontece em Natal e no interior do estado. O corpo foi encontrado preso ao barco no canto do mangue no início da manhã de hoje. O homem até agora, mal identificado, não foi reconhecido pelos pescadores. O homem. A princípio, o homem encontrado morto na manhã de hoje no bairro das Rocas, na zona leste aqui de Natal, não tinha nenhuma identificação. O corpo foi encontrado no início da manhã de hoje, quando alguns pescadores chegavam aqui ao canto do mangue. Um desses pescadores contou nessa equipe de reportagem que a vidro estava presa a um dos barcos através de uma corda. E o vejo ele disse que ele estava tomando banho. É, de duas horas da manhã ele estava tomando banho aí. Aí quando a gente chegou aqui de seis horas, o rapaz, o menino disse até, o corpo ali, eu fui lá olhar. Ele estava com a mão esquerda segurando a corda e a outra passada na perna. Como se ele dissesse, por exemplo, ter subido no barco, ter caído do barco? É, eu acho que ele sentiu algum problema, né? Ele ficou segurando na corda. Ele é muito conhecido por aqui? Não conhecei não. Não frequentava aqui o local? Não, que eu saiba não. Ele está em Morcada, a gente não sabe nem quem era. Pode ser até que seja um conhecido. Pode ser, pode ser que a gente conheça, né? Mas está em Morcada ali, ninguém conhece. Mas ninguém não ouviu falar em outra coisa por aqui, senão isso? Não, não. Houve briga na área, tiro na área? Não houve nada aqui, não houve nada. Eu cheguei ontem, eu cheguei de, eram as oito horas da noite, não tinha, estava tudo tranquilo aqui. A área foi isolada pela polícia militar, que foi a primeira a chegar no local. A vítima não tinha sinais aparentes de violência, mas conseguimos visualizar um pequeno ferimento no braço esquerdo. Com a chegada do ITEP, surgiu a informação não confirmada oficialmente, que o homem pode ter vindo do interior da cidade de João Câmara, na região do Mato Milante. Olha, o corpo de um jovem foi encontrado ontem na cidade de Macaíba. A vítima estava desaparecida desde a manhã de terça-feira. Aquela pessoa que nós mostramos foi retirada de casa por três homens armados e milagros policiais. No ITEP, os familiares fizeram reconhecimento do corpo que já estava em estado avançado de decomposição. As características conferiram com as do jovem Nádison Silva Fonseca, de 26 anos. O corpo de Nádison da Silva Fonseca foi encontrado no começo da tarde desta quinta-feira, em uma estrada carroçável, no distrito de Mangabeira, em Macaíba. O rapaz, de 26 anos, estava desaparecido desde a noite da última segunda-feira, quando entrou em contato pela última vez com a mãe, dizendo que a casa onde ele morava estava sendo invadida por homens, mas ele não sabia explicar quem eram. De acordo ainda com a família, Nádison era usuário de drogas, e o desaparecimento poderia estar ligado a alguma dívida que ele teria com traficantes. Segundo relatos de vizinhos, três homens chegaram armados em um veículo tipo gold, cor vermelha, na casa onde Nádison morava, no bairro Planalto, e o levaram à força. Chicote, como era mais conhecido, era ex-presidiário e já tinha cumprido pena por tráfico de drogas. Mas, segundo a família, depois da prisão, Nádison tentava largar o tráfico, mas não conseguiu deixar o vício. Em Parnamirim, dois homens, acusados de participação em assaltos, em postos de combustíveis, foram presos. Os suspeitos foram reconhecidos em vários vídeos gravados pelas câmeras de segurança dos estabelecimentos. As imagens captadas pelo circuito interno de um posto de gasolina mostram a ação dos dois homens que vinham aterrorizando os proprietários deste tipo de estabelecimento. Há três semanas, a dupla começou a agir em Parnamirim. Foram pelo menos três postos assaltados, um deles por duas vezes, sempre da mesma forma. Os homens que aparecem nas filmagens são Joelson de Souza Gomes, de 26 anos, e Luiz Ricardo de Araújo, de 27. Uma denúncia anônima de populares levou ao paradeiro da dupla, que acabou presa na tarde desta quinta-feira. Esses dois acusados, eles realizaram assalto ontem à noite no posto de combustível Peiru-Boges, em Cajupiranga, e foi verificada as filmagens. E através das filmagens, houve uma denúncia que eles estariam aqui, que é bem conhecida aqui na região, aqui no Parque de Chófanes Fernandes, aqui no bairro. E aí foi acionada a viatura do Tato do 01, que ao chegar ao local foi verificado os dois indivíduos, que também se encontrava com a calibre 12, né? E foi também utilizada no assalto, segundo as filmagens, que pode ser visto nas filmagens. Com a dupla, foi encontrada essa espingarda calibre 12, munição e um celular, que poderia ser de uma das vítimas. Mas o que mais chama a atenção é a peruca. O acessório, que serviria como disfarce, acabou entregando os suspeitos de assaltos, na hora da abordagem dos policiais do terceiro batalhão. Nas filmagens, é visto bem claramente a peruca, né, que utilizou no assalto, nos dois postos e em outros outros dias. E realmente, quando foi localizado, os indivíduos também estavam com a peruca, né? Então foi fácil identificar, né? Relacionar o assalto dos assaltantes com os indivíduos que denunciaram. Além do Joelson e do Luiz Ricardo, a polícia, pelos vídeos, conseguiu identificar outros dois integrantes da padrilha. Segundo informações preliminares, um deles se chamaria Felipe, mas eles ainda não foram presos. Eu pensei que o cara tivesse com um gabiru na cabeça, um rato na cabeça. Depois eu mostrei a imagem só da peruca que foi encontrada com os dois. O B.O. é um bandido otário. Botou a peruca, mas aí estava com a peruca embaixo da roupa. Olha a doze, olha a doze aí. E a polícia chegou junto aí e conseguiu identificar e prender esses dois bandidos que vão passar um bom tempo por trás das grades. Olha aí, levando aí o computador, tá levando aí o notebook, tá levando aí. Ó a peruca, lá vem a peruca. E o carnaval rapaz, olha o tamanho da espingarda. Olha aí a cara, a cara do camarada. Você já pensou, bicho, aí você vê. Quando eu digo que cara de bandido é pra se mostrar em televisão, é pra que você veja que o seu vizinho às vezes é um bandido e você não sabe. Às vezes, rapaz, ele era um cara calado, um cara calmo. É meu vizinho, eu não sabia. Tá vendo só como as aparências enganam? Tá vendo só? Então eu defendo que cara de bandido tem que ser mostrada diante das câmeras. Tem que ser mostrada pra você saber quem são as pessoas que a gente convive, tá certo? Dois jovens foram presos e dois adolescentes apreendidos logo após praticarem um assalto em um mercadinho no bairro de Opaixor. Até o helicóptero da polícia foi destacado para evitar o crime. O grupo que estava armado com um revólver e um espingarda calibre 12 havia roubado queijo, mortadella e biscoitos. Eu quero ver essa. No ar. Nós estamos aqui no bairro Bom Pastor, na rua conhecida como Rua do Salgado. Ali na frente, já é possível ver a grande movimentação de policiais, militares. São várias viaturas e segundo a informação que chegou para a nossa equipe, ali existe um mercadinho que está sendo assaltado nesse exato momento. Vamos até lá. O assalto e o trabalho de captura da polícia movimentaram os moradores da Rua Jerusalém, também conhecida como Rua Salgado, no bairro Bom Pastor. Helicóptero sobrevoando, viaturas e um forte aparato policial, o que parecia ser apenas mais um roubo a um mercadinho, se transformou em uma operação de guerra. Tudo aconteceu praticamente num golpe de sorte. Assim que o seu severino foi assaltado, ele acionou a polícia. Por sorte, no mesmo momento, um helicóptero portuguardo da Polícia Militar fazia um sobrevoo normal aqui na região. E foi o próprio helicóptero que ajudou a prender os quatro abusados do assalto, que agora vão ser encaminhados à delegacia. As imagens gravadas pelos moradores mostram o momento em que quatro assaltantes foram encontrados. Após o roubo, eles ainda tentaram fugir por uma região de Mangue, nas proximidades do mercadinho. Mas a polícia foi mais ágil. O único que trouxe eles até a maré foi quando a gente fez o cerco, o pessoal não no batalhão, a gente estava alcançada e o pessoal dele comprou, ainda estou cansado. Ainda bastante nervoso, o proprietário do mercadinho nem conseguia acreditar que, pelo menos dessa vez, os responsáveis por momentos de terror foram presos. Pela quarta vez, eu sou assaltado ali. Por sorte que, dessa vez, agora, deu o tempo da polícia capturar essas bandidas. Está de parabéns à polícia. Rafael Souza, do nascimento de 18 anos, José Emiliano Braz Rocha, também de 18, e dois menores, um com 16 e outro com 17 anos, foram encaminhados à delegacia de plantão da Zona Sul. Lá, José Emiliano falou sobre o crime. Eu vendia na praia de Itapeoga, eu estava vendendo a mulher do celular. Não, não sei o que, não foi disso não, vai roubar. Eu peguei e fiquei revoltado da vida. Você decidiu roubar? Eu fiquei revoltado da vida, a pessoa trabalhando, chegou uma pessoa dizendo que não vai roubar, eu fiquei revoltado da vida. Agora, me diga uma coisa, você imaginou que esse assalto no mercadinho fosse dar toda essa confusão, todo esse aparato da polícia, assustou você? Eu não sei, né? Helicóptero, guarnições, isso não deixou você assustado, não? Deixou, muito assustado. Foi Deus mesmo. Graças a Deus, eles não fizeram nada com nós, só trouxeram nós pra cá e pronto. O apurado do assalto frustrado foi o seguinte, uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 32, cerca de 150 reais em dinheiro, duas facas, cigarros, alimentos e um especial, uma mortadela. Inclusive, segundo a polícia, os rapazes tinham por costume levar o produto dos locais em que assaltavam, e já estavam ficando conhecidos como a quadrilha mortadela. O barulhado que participou da ocorrência. Esse foi um momento único, principalmente pelo apoio recebido pela população, que aplaudiu os policiais. Pro policial é gratificante? É demais, só o que vale o serviço da gente é isso. Muita coisa não vale a pena, não é? Vale o cansaço, vale tudo? Vale, vale tudo, só pra ver a população assim satisfeita vale a pena. Só não vale o salário que vocês recebem, infelizmente. Eu quero aplaudir a polícia e dizer que pela primeira vez o helicóptero da polícia militar levantou o voo pra correr atrás da quadrilha que rouba a mortadela. Mas quando assalta os bancos, o helicóptero não sai porque tá quebrado em Fortaleza. Eu digo! Vocês não mandam em mim? Eu digo. Passou um ano quebrado em Fortaleza, aí agora é fazendo, andando pouco, é gastando combustível, tá certo que auxiliou ontem. Por um acaso, tava sobrevoando, bom pastor, quando aconteceu. O pessoal da polícia tá de parabéns. Agora o camarada, dizia, eu tava vendo aí na praia, a mulher disse, olha, esse negócio não dá futuro não, vai roubar que é melhor. Aí eu fiquei revoltado, eu fui, eu fiquei revoltado. Se ela mandasse tu comer fezes de gado, tu ia? Hein? Tu ia, imbecil das costas a unca. Hein, filho das costas a unca. Tu foi roubar porque tu é ladrão, porque tu é desbordido, e não tem pra ninguém não. Vagabundo, que rouba a mortadela, como tu, e os outros tem que ficar aqui, ó. Pra gradenal, tá? Gradenal pra você. Tem que ficar aqui. Ó, roubar, você entrou pra história. Roubando a mortadela, ainda teve auxílio do helicóptero pra pegar vocês. Olha as imagens. É brincadeira o negócio desse, rapaz. Aí dizer que fui roubar porque a mulher disse, ó, eu tava trabalhando, mas não tava dando nada pra, na praia, vendendo. Vai roubar que eu vou. Ei, rapaz, ei, tu quer botar papinha na boca do neguinho, imbecil? Ei, filho das costas, quer botar papinha na minha boca, hein? E bota não, viu? E coisa, rapaz. Tem que ajeitar esse meu bolso na calça, tá furado. Eu boto a colher e ela cai por baixo aqui, ó. Olha, os presos foram identificados como Rafael Souza Nascimento, José Emiliano Brás Rocha. Ambos 18 anos de idade foram apreendidos dos memórios. Um com 17 e outro com 16 anos, que já votaram e escolheram o presidente da república. Mas não podem ser presos, só apreendido. Como é, o João Henne foi preso de novo. João Henne foi preso, minha gente. De novo. Conhecido da polícia. Ele é acusado de assalto. Ele foi detido em flagrante após roubar estudantes em uma parada de ônibus aqui no Alicrê, no ar. O acusado foi preso em flagrante delito quando escapava do local do assalto. Foram os policiais do primeiro batalhão que conseguiram surpreender John Lennon Monteiro da Silva. Ele tinha acabado de cometer um assalto a duas jovens que estavam num ponto de ônibus. Eles chegaram já ameaçando, já dizendo que era um assalto ou falaram outra coisa? Falaram só para entregar os celulares. Não falou que era assalto ou não, só pediu os celulares e pronto. Eles apresentaram uma arma? Não, a gente não vimos. Depois que ele conseguiu levar os celulares de vocês, o que foi que eles fizeram? Eles correram, eles estavam de bicicleta, estavam de moto, estavam a pé? Acho que eles estavam a pé, eles correram cada um para um lado. E aqui dentro você, aqui na delegacia, vocês reconheceram pelo menos um deles? Foi. Nem dúvida nenhuma que trata-se do John Lennon, desse rapaz que está preso? É. O sargento Soares, que estava inclusive com a equipe dele já saindo de serviço, conseguiu surpreender o rapaz. Ele confessou de imediato que tinha cometido o assalto. Isso, fizemos uma busca no Passo da Pátria e logramos isso de encontrar o cidadão. Com o produto do furto, dois celulares. Você conseguiu ficar preso durante um tempo, depois que foi flagrado com uma arma naquela outra oportunidade, foi? Foi, senhor. E depois saiu, conseguiu sair? Como é que está a sua situação na justiça? Você está com o foragido? Você foi saído por Alvará? Não, saí por Alvará, estou aguardando aí a justiça. Sou foragido, não. E agora, pelo menos de acordo com informações que nós recebemos aqui na delegacia, por mais que você não tenha usado a arma, você será autuado por assalto. É, né? Você não está muito preocupado com isso, não? Não, preocupado todo, hein? Mas vou fazer o quê? Já foi pego, né? É, né? Ele estava acompanhado com outro rapaz, né, sargento? Isso, que conseguiu levar desse local. A arma não foi encontrada? Não, negativo de arma. Ele chegou aqui na delegacia, inclusive, parece que já tem alguns procedimentos antigos contra ele. É conhecido de vocês? É. Segundo eu, ele responde a um processo por porta de legado de arma. Já passou alguns meses detido. E aqui o delegado deve verificar a situação do políntico dele, para ver se ele tem alguma pendência judicial. É conhecido do patrulha, esse cara já passou aqui três vezes já. Agora a justiça no país é assim. O cara é preso em flagrante, assaltando, aí vai para lá com dois meses, contrata e reconstitui o advogado, aí não sei como é a justiça, bota o cara na rua para fazer tudo de novo. Joleno! 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 Vão para o intervalo, você vai assistir daqui a pouquinho, vai assistir daqui a pouquinho, uma entrevista sobre uma formalista que eles sequestranam. Isso está com dois meses. Daqui a pouquinho a gente traz essa matéria para nós. Pôs bebê o Lagoinho! Pensando em Joleno. Joleno! Joleno! mostrou um drama vivido por uma jornalista. Ela e o namorado foram sequestrados e passaram a madrugada nas mãos do bandido. Passado esse tempo, o responsável pelo crime, os responsáveis continuam em liberdade. Sem esquecer o terror vivido, a vítima cobra justiça. No ar. Caminhar e conversar com esta mulher é conhecer de perto uma história de violência e medo capaz de deixar arrepiada a qualquer pessoa que ouvi-la. A jovem jornalista, que prefere não mostrar o rosto, só aceitou conversar com nossa equipe de reportagem porque quer ver na prisão o homem que fez ela e o namorado viverem os piores momentos já vividos. Era a madrugada do dia 18 de março. A jornalista saiu de um restaurante na Zona Sul para deixar o namorado em uma residência na Zona Norte de Natal. Quando estacionou o carro, o casal foi abordado por um homem que imediatamente exigiu com arma e punho que os dois saíssem do carro. Desesperados, a jornalista e o namorado foram obrigados a passarem para o banco traseiro e seguiram com o bandido. Eles ameaçavam o tempo inteiro? Vocês, por acaso, vocês tivessem algum tipo de reação ou coisa assim? Sim, sim, inclusive de forma exagerada. Que até o que estava ao meu lado, o rapaz que estava ao meu lado, ele dizia, eles não disseram nada, ele não falou nada. É, mas não é para falar. Fica calado. Olha, eu estou... Não bebece. Não olha. Não olha. O tempo inteiro ele repetia mais uma frase. Não olha. E ele dizia, calma, eles não estão olhando. Porque o que estava armado estava muito transformado. Vocês pensaram, pensaram algum momento em que iriam morrer? Com certeza. Assim, o tempo inteiro. Tanto que eu rezei muito. Rezei do momento em que eles entraram no carro até o momento que eles finalmente deixaram a gente. Então, assim, eu não consegui em nenhum momento. Pensei em minha família, pensei em meus amigos, e pensei que meus dichos não estavam ali. Eles estavam dentro do carro e durante toda a madrugada eles praticaram assaltos. Vocês presenciaram tudo. Sim, a gente não viu realmente nada. Mas a gente, no primeiro assalto especificamente, eu sei porque eles colocaram coisas dentro do carro. E uma... Inclusive no meu colo eles colocaram uma caixa. e eu não sei exatamente o que tem nessa caixa porque realmente eu não olhei em nenhum momento. E no segundo eles abordaram uma mulher. E essa mulher tentou fugir. E ela correu. Ela vinha andando na rua e ela correu. Eu sei isso porque eles entraram quando eles viram que ela tinha corrido eles entraram de novo no carro que eles saíram e gritaram Ei! Eu acredito que ela tenha visto a arma ou alguma coisa assim. ele se desesperou e correu. Correu gritando e correu. Quando ele viu aquela... a que a mulher estava fugindo ele entrou no carro de novo bateu a porta e saiu o mais rápido que ele conseguiu. Entrou na primeira rua que ele vi que tinha lá que eu acredito que ela tenha entrado e a mulher gritava. Gritava muito. Ele mandava ela se calar. Ele saiu. dobrou a rua saiu do veículo do carro e a mulher gritava gritava e com os gritos apareceu uma outra pessoa que eu acredito que seja algum policial ou alguém que tenha porta de arma que trocou tiros com ele. Então ele simplesmente quando começou o tiroteio ele voltou pro carro e entra, entra, entra abaixa, abaixa a cabeça mas só que não conseguia abaixar a cabeça porque tinha essa caixa desse primeiro roubo no meu colo e eu tentava e eu pensava meu Deus é agora é agora que eu vou esses tiros vão me acertar porque eu estava totalmente em pé erguida e além de que eu estava em cima estava no colo do meu demorado porque eles mandaram eu ficar no colo dele. Há muitos tiros? Há muitos dois deles inclusive pegaram no meu carro um pegou na parte da frente do carro e a outra pegou na lateral depois de que eu vim saber disso porque foi quando eu fui levar para o meu lado eles ameaçavam o tempo inteiro vocês por acaso vocês tivessem algum tipo de reação ou coisa assim? Sim, sim inclusive de forma exagerada que até o que estava ao meu lado o rapaz que estava ao meu lado ele dizia eles não disseram nada ele não falou nada é mas não é pra falar fica calado olha me obedece não olha não olha tempo inteiro ele repetia a mesma frase não olha e ele dizia calma eles não estão olhando porque o que estava arruado estava muito transtornado a quadrilha passou a realizar vários assaltos na zona norte com um casal dentro do carro no primeiro assalto especificamente eu sei porque eles colocaram coisas dentro do carro e uma inclusive no meu colo eles colocaram uma caixa e eu não sei exatamente o que dentro dessa caixa realmente não humilhei em nenhum momento e no segundo eles abordaram uma mulher e essa mulher tentou fugir e ela correu ela vinha andando na rua e ela correu eu sei isso porque eles entraram quando eles viram que ela tinha corrido eles entraram de novo no carro porque eles saíram e gritaram ei eu acredito que ela tenha visto a arma alguma coisa assim e se desesperou e correu correu gritando e correu quando ele viu aquela a que a mulher estava fugindo ele entrou no carro de novo bateu a porta e saiu mais rápido que ele conseguiu entrou na primeira rua que ele vi que tinha lá lá que eu acredito que ela tenha entrado e a mulher gritava gritava muito e mandava ela se calar ele saiu ele dobrou a rua saiu do do veículo no carro e a volta da sua mulher essa mulher gritava gritava e com os gritos apareceu uma outra pessoa que eu acredito que seja algum policial ou alguém que tenha potes de água que trocou tiros com ele então ele simplesmente quando começou o tiroteio ele voltou pro carro e entra 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 abaixa abaixa a cabeça mas só que eu não conseguia abaixar a cabeça porque tinha essa caixa desse primeiro roubo no meu colo e eu tentava e eu pensava meu Deus é agora é agora que eu vou esses tiros vão me acertar porque eu estava totalmente em pé erguida e além de que eu estava em cima estava no colo do meu namorado porque eles mandaram eu ficar no colo dele muitos tiros muitos o dois deles inclusive pegaram o meu carro você vai ver agora o desfixo desse caso na segunda parte do depoimento dramático da jornalista que foi vítima do sequestro Luar depois de uma madrugada inteira depois de ter literalmente escapado da morte o casal foi abandonado junto com o carro em uma estrada no Vale Dourado quando acabaram quando eles terminaram isso eles disseram para pediram para que meu namorado entrasse no lugar dele como motorista e saísse e saísse e não olhasse para trás não voltasse não denunciasse não não dissesse nada a ninguém simplesmente desaparecesse que nada se a gente fizesse isso nada iria acontecer com a gente cinco dias após o ocorrido a polícia conseguiu prender um homem na zona leste de Natal mais precisamente na favela do Detran galego como é mais conhecido estava sendo procurado por andar armado na residência dele os policiais do nono batalhão encontraram uma pistola e também uma espingada calibre 12 além de documentos que pertenciam a jornalista e um chip de celular contendo imagens fotografias do acusado a jornalista imediatamente reconheceu o mesmo como sendo o homem autor da madrugada de terror que ela viveu o problema é que galego ao chegar na delegacia não foi autuado ele conseguiu fugir pulando o muro e também o portão principal do DP antes que o delegado o colocasse na prisão o homem acusado do crime é este que aparece nestas fotos depois de ter fugido ele nunca mais foi visto a vítima não tem dúvida alguma que galego era o assaltante que abordou ela e o namorado naquela madrugada apesar do momento do choque de tudo eu assim que eu virei que ele abordou a minha janela eu o vi e quando eu abri a porta para tentar sair ele me bateu e me jogou para dentro do carro a imagem dele ficou forte na tua mente ficou marcado realmente assim não tenho nenhuma dúvida se você tem alguma informação sobre o paradeiro deste homem ligue agora 190 e denuncie lembrar daquele daquele momento daquela madrugada ainda te causa terror ainda te faz muito mal ainda com certeza inclusive eu sonho com isso e não saio do subconsciente ainda está presente a gente tem que retomar a vida tem que recuperar a nossa rotina normal tem que fazer trabalhar estudar fazer tudo mas os momentos do assalto os momentos do sequestro a gente não esquece ficou marcado e a gente não anda mais tranquilo infelizmente é muito difícil hoje transitar nas ruas sair dos lugares a gente fica inseguro o tempo todo e principalmente porque a gente fica imaginando será que vai acontecer de novo olha coloca a imagem desse camarada de novo na televisão bota no vídeo para que você possa reconhecê-lo e ligar 190 dizendo onde é que está esse bandido e o trauma fica para quem foi assaltado se você nunca foi assaltado na vida você levanta a mão para o céu todo dia agradeça a Deus muito muito mesmo porque pensa no negócio ruim é o danado do assalto eu já fui quatro vezes quatro vezes só em Moçoró em São Paulo duas vezes mas você sendo mantido refém sequestrado dentro do seu carro de 11 da noite às 4 da manhã e o camarada fazendo assalto no seu veículo e colocando os produtos do roubo no seu colo e aí aconteceu troca de tiro quer dizer é um sofrimento que eu não desejo para ninguém essa é a realidade olha aí a cara da cara deslavada deste o tal do galego que de galego não tem nada tem muita virruindade no escuro mas a polícia deve estar assistindo ao programa agora o maldo deve estar não é o maldo da metalata não meu amigo não é o maldo é o maldo vamos dar um giro agora pelo interior do